Foi esse debate de ontem. Fabiola, olha, no Campeonato Brasileiro, o Botafogo está em primeiro lugar, o Palmeiras está ali, um ponto atrás, chegando, e o Flamengo é o mais temido, mas está atrás. Nesse quadro, se o Botafogo empatasse com o Palmeiras, já estava de bom tamanho, ainda mais se o Flamengo não avançasse. Essa pesquisa da Atafolha mostrou mais ou menos isso. O que mostrou? Boulos está em primeiro lugar e ali disputando Palmeiras e... Palmeiras não, Nunes e Marçal para ver quem vai para o segundo turno com o Boulos. Nesse quadro, o Boulos ter ganhado, ter se saído melhor, é uma tremenda vitória. É uma tremenda vitória. O Boulos, no momento certo, veio e acertou o cara que estava ali atrás dele, o Marçal. A comparação do Marçal com a Suzane von Ritsch... Muito bom isso. É dificílimo o nome dela. Suzane von Ristoffen. Ristoffen. Eu sou péssimo alemão. Fala só Suzane, não precisa falar. Fala só Suzane, está tudo certo. Comparar com a Suzane, que matou os pais, é um desastre para o Marçal. O Marçal perdeu o prumo. E ele ainda veio e depois falou das mulheres. Por que você tem tanta raiva das mulheres? Falou que as mulheres têm crânio pequeno, que tem que quebrar o crânio delas. Um negócio que deixou o Marçal perder o prumo. Foi a primeira vez que o Marçal, se não foi a nocaute, estava muito próximo disso. Não vai a nocaute, porque é provável estar a caminho do segundo turno. Porque o outro, o Nunes, estava muito mal. Muito mal. O Nunes apanhou de todos e não conseguia sair das cordas. Não conseguia sair das cordas. Foi a Tabata, deu um vareio no Nunes. Um vareio. E o próprio Boulos, com o Nunes, chamando a atenção dele para a questão da máfia dos cemitérios. Chamando a atenção dele para a questão do cunhado, do ex-cunhado, do Marcola, que é braço direito dele. É braço direito dele, não. Que é chefe de gabinete da secretaria. Quer dizer, foi um vareio, um vareio. Eu acho que esse debate, eu esperava, mesmo que o Marçal fosse tentar diminuir o tom, porque para o Marçal a estratégia era o seguinte, eu vou me apresentar o eleitorado, não me conhecia. Eu chamei a atenção, criei confusão, etc., para aparecer e consegui chegar no debate. Consegui chegar entre os primeiros colocados, que era o objetivo dele. Agora, eu preciso mostrar o cordeiro, a pele de cordeiro que existe em mim. E foi para o debate para tentar mostrar essa pele de cordeiro. Mas o Boulos escalpelou ele, tirou a pele de cordeiro. Ele escalpelou ele, tirou. Então, eu acho que esse debate para o Boulos é decisivo. E para o Nunes e para o Marçal, para o Marçal, menos mal. Para o Nunes, terrível. Para o Marçal, menos mal, porque ele é isso. Ele vai ser isso. Você tirar a pele de cordeiro dele, não muda nada. Se ele for para o segundo turno, vai ser isso mesmo. E aí ele vai se abraçar com o Bolsonaro. Aí vai ser o Bolsonaro. Será aquela coisa que o Lula previu. A eleição polarizada, se o Marçal for para o segundo turno, como corre sério risco agora diante dessa atuação do Nunes na reta final da campanha. Gente, é muito engraçado. Fala. Se você me permite, tem um aspecto que a gente precisa mencionar. Esse debate é um debate muito estratégico. Eles estavam ali guiados pelo Datafolha, que tinha saído horas antes. E é preciso realçar que os dois, o Guilherme Boulos e o Pablo Marçal, eles aproveitaram melhor o debate. Foram os dois que melhor aproveitaram o debate. Estavam ali com a super vitrine, na emissora que tem a melhor audiência. Então houve ali um entreveiro entre os dois, um embate mais direto. Nesse embate, o Guilherme Boulos, de fato, levou a melhor. Ele estava mais tranquilo do que em debates anteriores. Mas ambos atingiram os seus objetivos secundários. O Boulos, por exemplo, está com uma dificuldade enorme. Agora até deu uma melhoradinha no último Datafolha, mas ainda tem menos votos na periferia do que o Ricardo Nunes. E ele usou esse debate para grudar a imagem dele no Lula. Falei com o Lula hoje. Ele praticamente rebatizou a vice, a Marta Suplicy, virou Marta dos Céus e do Bilhete Único. Então ele se vinculou mais diretamente também com a Marta Suplicy, num esforço para aproveitar essa vitrine e fazer um aceno para esse eleitorado mais pobre da periferia. E o Pablo Marçal, que também está vivendo um momento diferente na campanha, ele está com um viés de alta, ele aproveitou esse debate para realçar, para reforçar o caráter hemorrágico de uma migração que está ocorrendo na última hora do voto bolsonarista, está migrando do sexto do Ricardo Nunes para o sexto dele, para o sexto do Marçal. Então o Marçal, nesse debate, ele avocou para si o monopólio anti-esquerdista na cidade. Ele grudou a peste de esquerdista até no Ricardo Nunes, como quem diz, olha, eu sou o anti-esquerda em São Paulo. Então é preciso notar que os dois, o Boulos e o Nunes, eles alcançaram o seu objetivo, aproveitaram o debate, os outros menos. Então por isso é que eu digo que, embora a gente considere que o Guilherme Boulos venceu, prevaleceu ali por pontos, não houve nocaute, porque os outros também aproveitaram a vitrine. E a guerra prossegue aí nas redes sociais. E como disse antes, a eleição está absolutamente indefinida, Fabiola. A gente vai ter tempo de falar sobre isso. Eles estão ansiosos, estão ansiosos. Vai lá, vai lá. Não deixa eu seguir o programa. Vai, Thales, vai. Preciso chamar atenção para uma coisa que o Josias falou apropriadamente, está a evasão de votos do Nunes. Mas não é só a evasão de votos dele para o Marçal. Também a pesquisa Tata Folha mostrou que há uma evasão para o Boulos. E é isso que está se mostrando uma novidade nisso aí. Por quê? Porque o tal do voto útil, diante da possibilidade do eleitor começar a notar que o Marçal está crescendo, o eleitor de centro do Boulos, do Nunes, começa a dizer, não, entre o Marçal e o Boulos, eu prefiro o Boulos. Então o Boulos ainda está ganhando com isso. É o voto útil, inesperado por alguns, do Nunes, dos aleitores de Nunes, no Boulos. O Nunes está... Esse é o melhor dos mundos. A gente vai chegar no Datafolha e esmiu sal Datafolha. Eu sei que vocês estão ansiosos para falar no Datafolha. Eu só queria concluir dizendo o seguinte, esse é o melhor dos mundos por causa da periferia. Porque a periferia que está com o Boulos, com o Nunes, o Boulos, depois, no segundo turno, vai poder atacar, avançar sobre ela com o Lula, com a Marta. Daí ele ter falado da Marta ontem no debate tanto. Muita gente falando aqui, para mim o Boulos venceu o debate. A Celia Almeida diz, o Boulos deu um show ontem. Marcelo Queiroz, Boulos ganhou o debate? Que debate vocês assistiram? É muito engraçado que as pessoas também fazem análise de acordo com o seu interesse e sua vontade. Óbvio que sim, né? O Rony acaba de mandar um super chat. Quem pensa em votar no Nunes deve se informar quem é ele, quem é o vice dele. E aqui, falando aqui também, querendo tirar votos do Nunes. A gente acabou de colocar uma enquete. Você acha que o debate da Globo serviu para mudar o voto do eleitor? É a questão que a gente coloca aqui. 52% dizendo que não, 48% dizendo que sim. Eu queria só abrir aqui no telão outros colunistas nossos que também opinaram sobre quem ganhou e quem perdeu o debate de ontem da TV Globo. E pelo que a gente está vendo aqui, a Andresa Matais, nossa colunista, ela falando, olha, foi um debate cansativo, mas os candidatos estavam se comportando mais como um comício. Ninguém surpreendeu, mas dois pontos se destacam, diz ela. Ricardo Nunes finalmente respondeu sobre o BO. E aí ela falando aqui, nesse sentido, que o Ricardo Nunes acaba tendo um destaque por isso. E Guilherme Boulos também, que respondeu sobre o uso das drogas. Nos dois casos, Nunes e Boulos responderam as provocações de Marçal numa tentativa. Na opinião dela, quem venceu foi Tabata Amaral, que conseguiu usar seu tempo para pedir ao eleitor que vote com sua consciência. No final, ela até falou assim, dá tempo, gente, bora votar em mulher. Ela terminou o debate falando isso. Sakamoto, Sakamoto diz que Boulos venceu o debate também, na análise dele. Ele dizendo que Ricardo Nunes foi espancado pelas críticas. Marçal prometeu na campanha inteira aprovaria o último debate. E aí Guilherme Boulos que foi para cima dele e acabou apresentando o exame. Quem levou foi o próprio deputado do PSOL que levou o exame, diz aqui, o Sakamoto. Bom, o Matheus Pichoneri diz que Boulos foi o destaque do debate, na opinião dele, e acha que Marçal saiu do sério, foi provocado por ele. Raquel Landim também fala de Boulos que aproveitou o confronto para se vacinar contra Pablo Marçal. Pablo Marçal não conseguiu cumprir a promessa, aliás, ele depois não falou mais nada, depois que foi apresentado. E aí diz que Tabata, na opinião da Raquel, a Tabata não conseguiu se destacar nesse debate porque não precisou de um adulto na sala. Reinaldo Azevedo também faz uma análise longa aqui, ele diz que entre os três candidatos com chance de segurar no segundo turno, Guilherme Boulos teve de longe, na opinião do Reinaldo Azevedo, o melhor desempenho do debate da TV Globo e Pablo Marçal, embora com pele de cordeiro, diz ele, o lobo bobo chegou a se manifestar, mas não prosperou para usar um verbo de que ele gosta muito, não comprometeu, dado o seu público, e Ricardo Nunes não conseguiu sair da defensiva e desempenho fraco. Aliás, esse é um ponto muito curioso, porque, por exemplo, o Ricardo Nunes estava muito bem treinado, porque quando a gente vê o Ricardo Nunes do começo, ele como prefeito para agora, ele evoluiu muito na comunicação dele até na forma como ele consegue ali, apesar dos deslizes. O problema ali do Nunes, Josias, é a quantidade de ataques. Ele é bombardeado por todos os candidatos, porque tem o telhado de vidro, ele é o prefeito, e aí ele tem essa dificuldade de lidar com isso, ele é bombardeado por todos os lados, só que a dificuldade dele de se escapar desses ataques, né? Aí ele, tem vários momentos que ele fala assim, você não vai me perguntar isso, chega a ser até meio inocente, não é, Josias? Ele faz isso com jornalista também, é inacreditável que você vai me perguntar isso, que você venha com essa, você vai baixar o nível desse jeito. para o Ricardo Nunes ali, a situação era mais complicada, não é, Josias? Porque segundo, depois que saiu o Datafolha, ele empatado com o Marçal, ele vem, ele vem derretendo um pouco, acho que derretendo é uma palavra muito forte, mas ele vem perdendo o protagonismo que ele tinha alcançado, não? Sem dúvida nenhuma.